Olha, quanto mais materialistas eram os meus pacientes, mais raramente chegavam lúcidos ao momento da morte. Diante da morte, fica claro para o homem o que é real e o que não é. E se ele pregou toda a sua vida em coisas que nesse momento ele percebe que não tem nenhuma consistência, a consciência não suporta esse fato e se evade. Então ele entra em processo de alienação mental, de coma, de perda de memória, com uma forma da consciência não confrontar o fato de que não percebe muitas coisas reais na vida que se encontra atrás. E diante de uma constatação como essa, diante da morte, só vale o que somos, só vale o que construímos dentro de nós e nas pessoas à nossa volta no campo do ser. O ter fica muito secundário, é válido apenas como meio, nunca como fim. E isso é evidente para qualquer pessoa diante desse contraste. Então fica claro que a vida é um recurso que pode ser bem ou mal empregado, pode ser bem ou mal administrado. Então fica claro que a vida é um recurso que pode ser um recurso que pode ser um recurso que é 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 um recur